Eu quero te ouvir Fala-me, eu quero te ouvir Fala-me, eu quero te sentir Vem, abraça-me, vem, abraça-me Vem, abraça-me, vem, abraça-me Vem, abraça-me, vem, abraça-me Vem, abraça-me, abraça-me Eu vou te ouvir Só pra te encontrar Glória a Deus Glória a Deus Dá vontade de voar 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 Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de voar Dá vontade de dançar Ei, ei Papá, papá, Jesus Vem, abraça-me Aplausos 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 Mala-me, Mala-me, eu quero te ouvir Toca-me Toca-me, eu quero te sentir, Senhor Quem? Vem e abraça 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 Todos os dias Vem e adoram seu amor Eu vou nos dedos Só pra te contar Vamos todos A vontade Vem e abraça Vem e abraça Vem e abraça